Oi gente aqui toda arrumadona né gente, porque hoje é o que? Dia 1 de outubro já gente, já chegamos no mês de outubro Falta apenas dois meses para acabar nosso ano já né gente, para acabar nosso ano Quem diria né gente, então né gente, outubro é um mês assim muito muito abençoado né gente Por que é um mês abençoado? Porque a gente tem dia de Santa Terezinha das Rosas, a gente tem dia de Santa de Virgens A gente tem aniversário da minha irmã Gê né gente, a gente tem também eleição que vai ser amanhã já A gente também tem né, só nesse mês gente, olha só para vocês verem né, tem aniversário do Bruno Mars Tem dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, temos o que mais gente, é tanta coisa em outubro Temos o Halloween também né gente, né, temos também o que mais gente, temos também a nossa formação né, da Crisma Que a gente vai fazer agora também em outubro, o que mais a gente tem para o mês de outubro gente Olha só, são bastante coisas né, essas são algumas das coisas que eu lembrei Tem também dia de São Francisco de Assis gente, também se eu não me engano né, que é em outubro Então né gente, que esse mês de outubro possa entrar para você na sua casa como um mês abençoado Cheio de conquistas, cheio de fortaleza, cheio de renovação, cheio de positividade né gente Nunca desista dos seus sonhos, vai à luta, vai atrás do que você quer né, reze bastante Porque é um mês cheio de santos abençoados né, reze bastante, ore por Deus e acredite em você né Então né gente, é isso que eu tenho a desejar para você que está vendo esse vídeo né Que outubro possa ser um mês de renovação em sua vida, um mês abençoado Que Deus abençoe você que está vendo esse vídeo e é isso